Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, um tempo atrás eu prometi de instalar um joguinho de mola no carro e fazer um vídeo, só que eu queria fazer um vídeo com ele tudo limpinho, tudo mais apresentável para o vídeo, só que infelizmente com esse tempo seco, aqui em Curitiba a gente está com um rodízio de água e não dá para lavar o carro em casa e eu também não estou conseguindo tempo para levar em algum lugar para fazer essa limpeza, então eu vou fazer com ele teoricamente sujo, consegui dar uma limpadinha nele nos dias atrás, mas não está como eu queria, espero que não apareça no vídeo, mas o foco aqui hoje vai ser mais falar sobre como é que está a suspensão depois que eu instalei. Bom, eu vou colocar ali um, só um trecho de uma imagem que eu gravei com ele com as molas originais, né? Aqui ele tem um raspadinho aqui, mas é para mostrar a diferença do quanto que baixou, né? Agora aqui tem um pouco mais de dois dedos, tanto na frente quanto atrás, eu vi um pessoal reclamando que às vezes coloca a Zeibach e dá uma diferença, né? Talvez na frente fica um pouquinho mais alto, aqui não, aqui ele ficou bem certinho, ficou bem certinho a altura dele. Eu, assim, questão de estética eu gostei bastante, ele ficou numa altura muito boa, quem, assim, nunca viu, assim, um Golf original vai achar que está na altura original, né? Ele ficou ali com uma distância boa ali, e, cara, questão de estética eu gostei bastante. Agora a questão que todo mundo sempre teve essa dúvida, como é que fica o conforto? Bom, confortável igual ao original, não fica. Isso daí se alguém fala que é, eu não sei qual que é o conceito da pessoa de conforto, mas não fica nada igual, o carro fica mais seco, né? Isso é óbvio, né? O que ia acontecer. E realmente fica bem seco o carro, quer dizer, bem não, fica um pouco seco. Você sente que o carro não tem mais aquele molejo, né? Quando você passa alguma elevação, assim, principalmente quando você desce de lombada, você sente que o carro, ele dá uma... que ele desce mais seco. Por outro lado, o que ele ganha é em estabilidade. Eu fiz algumas viagens depois, que eu coloquei as molas com ele, eu já tinha feito antes com ele original, e agora eu fiz com ele com as molas esportivas. E em questão de estabilidade, o carro ficou muito melhor, muito melhor. Com a suspensão original, o carro ele dá uma balançada, quando chega em curvas, assim. Ele dá aquela chacoalhada, sabe? Eu até brinco, parece um Galaxy. Quem já viu o Galaxy andando, quem já andou de Galaxy, sim, ele dá aquela balançadona, assim, pelo menos no original que eu via. Agora, que ele tá com essa suspensão, com a Z-Buck, ele tá muito mais firme. É legal entrar em curva, assim, não vou dizer assim, tão rápido assim, né? Porque você tem que sempre prezar pela segurança, né? Mas entrando, assim, numa velocidade considerada alta, já em curva, ele segura muito bem. Ele não... digamos assim que ele não foge no escape da curva. Porque antes eu tinha a sensação que com aquele balanço dele, com aquele molejo que ele tinha, que o carro podia até perder a curva. Agora não, agora ele assenta na curva e, putz, é... Show de bola, eu curti pra caramba. É... Ele pega. Essa é uma questão que o pessoal sempre levanta, né? Com o modo esportivo. O carro chega a ficar raspando. Então, como eu uso mais o carro sozinho, 90% do tempo que eu tô usando o carro é sempre só eu, no máximo uma pessoa aqui no passageiro. Então, não pega. Claro que tem que cuidar, né? Obviamente a suspensão tá mais baixa, então pode ocorrer aí de... Vai, tipo, passar numa lombada, assim, um pouco mais alta, de pegar o para-choque. É... Aqui tem uma cidade próxima aqui que tem mania de ter a lombada curta e alta. Aí tem que cuidar com esse lugar, né? Que provavelmente vai pegar no meio. Se botar quatro pessoas, o que eu fiz esse teste, já começa a pegar. No meio do carro ali, dependendo da onde for passar, é... Tipo, saída de garagem. Que normalmente tem aquela... Aquela desnível, né? Você vem numa rampa e daí vai pro plano. Ali vai dar uma pegadinha. Então, tem que cuidar com isso. É... E... Putz, deixa eu lembrar de mais alguma coisa, né? É... Eu gostei pra caramba. Eu até me arrependi de não ter colocado antes. Eu tava muito preocupado com... Com a estética da altura. Eu gosto de carro baixo, mas como eu uso o carro todo dia, eu não podia... Tá correndo esse risco de parar numa Blitz e... O carro tá escancaradamente baixo e acabar ficando na Blitz. Então, essa era a minha preocupação, né? Eu já tenho um Fusca, ele tem a suspensão preparada. Então, esse aí já é o meu carro que me dá medo de andar. Então, eu não queria que o Golf também me desse, sim, esse receio, né? Toda hora tem que sair, tem que ficar cuidando. Não pode passar em via rápida. Mas, eu acredito que aqui ficou numa altura muito boa. Pra questão, assim, de polícia, só se o cara manjar muito mesmo que foi alterada a suspensão. Mas, eu acho que... Putz, acho que não vai ter problema, não. E também, se tiver, né? Fazer o quê? Vai ter que tirar e colocar o original. Não tem muito o que fazer. Mas... Espero que isso nunca aconteça, né? E é isso. Tá aí o Golfão. Putz, é muito aprovado. Quem quiser colocar... Tipo assim, o uso da pessoa for mais pra lazer. Ou se ela usa todo dia e é só duas pessoas ou uma que vai andar. Eu recomendo. Se você normalmente anda com bastante pessoa. E em terreno, assim, que não é muito plano. Aí, eu já não recomendo. Porque o carro vai ficar muito seco. É capaz de você se incomodar até. Com o quão seco que ele vai ficar. E... E também, né? Por raspar, alguma coisa assim. Mas, é... Tá aí o resultado. Eu curti bastante. Quem tiver alguma dúvida aí a mais, né? Eu tô fazendo esse vídeo bem rápido aqui. Tava passando aqui e pensei... Putz, eu tô devendo já esse vídeo aí. Faz um tempo. Então, tá aí. É... Quem tiver alguma dúvida aí, é só perguntar que eu tô respondendo todo mundo. Não tô deixando ninguém na mão. E também agradecer, né? Tamo quase batendo incríveis 100 inscritos. O primeiro vídeo que eu fiz lá já passou das 6 mil visualizações. E aí, os outros ali estão encaminhando bem, né? E são vídeos, assim, que eu não divulguei em lugar nenhum. Eu só coloquei no YouTube. Usei algumas tags. E eles estão ganhando visualizações aí a partir de outros vídeos, né? Então, agradecer a todo mundo aí que assiste, que deixa um like, que se inscreveu, que pergunta. Putz, eu curto demais responder, né? Porque as mesmas dúvidas que eu tive, alguém me respondeu algum dia ou não respondeu, né? Eu senti falta. Então, eu procuro sempre responder todo mundo. Beleza? E é isso aí. Agora, o Golfão ficou show de bola. Eu tava até com essa ideia de vender ele rápido, né? Eu tava com pressa de trocar de carro. Pegar um carro um pouquinho mais novo. Um carro um pouquinho mais forte. Mas agora, eu digo pros meus amigos, né? Eu apaixonei de novo no carro. Curti demais. Achei que ficou muito boa a estética dele. E até eu fiz um detalhe na lanterna, né? Quem já tinha visto os outros vídeos, a lanterna antes era inteira vermelha. Eu coloquei um adesivo ali pra simular as lanternas rela do Golf GTI. E agora, simplesmente, fechou no carro. Ficou show de bola. Beleza, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu. Como eu disse, quem tiver dúvida aí de alguma coisa aí que eu tenha esquecido de falar, só perguntar aí que eu respondo, bem dizer, imediato, né? Beleza? Valeu! Beleza, 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 beleza.